E aí pessoal, a gente tá aqui agora no topo do William Wallace Monument Tem uma vista bem legal, aqui já estamos na cidade de Stirling E aqui a gente tem uma vista bem bacana Ali é a parte da cidade mais nova Come here Ali é o castelo Castelo Up there Yep That's the castle And then E esse é o castelo E aqui em baixo a gente tem a cidade nova E aqui algumas casinhas de uma cidade das casinhas mais novas Que ficam nessa parte aqui Ali a gente tem a universidade University E aqui temos a flaga escota É isso E aí E aí E aí E aí E aí